Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 maiores cartões de crédito alta renda de 2021. Reformulou tudo, mudou tudo de novo, pois é, e vai mudar mais ainda, porque novos cartões alta renda vão acontecer ainda em 2021. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos, e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Elan King Diners Club, e por último, eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Sem muita delongas, vamos começar então pelo décimo lugar, o novo cartão Elo Caixa, exatamente, a Caixa acaba de lançar Elo Diners Club, dando aí a Caixa o décimo lugar no nosso ranking. Vamos conhecer então o cartão Elo Diners Caixa. Pontuação exclusiva até 30 de junho de 2021, 4,5 pontos para cada 1 dólar gasto, equivalente a reais, logicamente, e a partir de 30 do 6, né, será 2,3 pontos para transações domésticas nacional e 3,3 pontos para compras internacionais. Os pontos do cartão nunca expiram e bônus na aquisição do cartão será de 10 mil pontos quando você fizer então o primeiro pagamento da sua fatura, tá ok? O cartão vem com um limite mínimo de 25 mil reais e a anuidade do cartão é 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos. O cartão te dá acesso à sala VIP Lounge Key ilimitado para titular e adicionais e cada um pode levar um convidado cada. Você pode contratar dois cartões adicionais também, totalmente grátis. O cartão possui chip de viagem, transfer urbano também. Além disso, você também pode escolher benefícios junto à bandeira Elo Flex, trocar os benefícios da sua bandeira, no caso do seu cartão caixa Elo Flex, tá certo? Dando então à caixa a posição número 10 aqui no nosso ranking. Renda mínia para esse cartão da caixa não foi divulgado, porém buscando os mesmos segmentos dos demais cartões, entre 15 e 20 mil reais, tá certo? O spread do cartão caixa é de 4,6%. Em nono lugar aparece o Elo Diners do Bradesco, exatamente isso. Mais uma bandeira Elo entre os 10 maiores do Brasil, vamos conhecer. Pontuação do cartão 2,2 pontos a cada dólar gasto e 3,3 pontos para compras internacionais. A pontuação nunca expira e vai para o programa Livelo. Acessos ilimitados às salas VIPs Lounge Key, tanto o titular quanto os adicionais. E pode levar também um convidado cada. Acesso grátis aos Lounge Bradesco e também acesso à sala VIP Advantage em Congonhas Ilimitado. Anuidade do cartão 1.260. E você pode solicitar dois cartões adicionais. O spread desse cartão é de 5,30. Lembrando que está uma promoção junto aos consultores independentes do Bradesco. Se você nunca solicitou o cartão com os consultores, dois anos de isenção na anuidade do novo Elo Diners, do America Express e do Visa Infinity pelos consultores independentes do Bradesco. Renda mínima 20 mil reais. Você pode solicitar esse cartão através das agências Varejo Exclusive e Prime e pelos consultores independentes. Pelo Bradesco Prime, você pode ficar livre da anuidade com gasto superior a 10 mil reais. 10 mil ou mais isenta a anuidade desse cartão junto à agência Bradesco Prime. Esse cartão é exclusivo, literalmente, para o segmento Prime e também para o Prime. No entanto, o cliente do varejo e também do Exclusive pode solicitar esse cartão. Chip de viagem tem. Transfer urbano também tem. Dando ao Bradesco o nono lugar. Em oitavo lugar, Unicred Mastercard Black. Vamos conhecer por quê. Unicred Mastercard Black tem pontuação de 2.2 pontos a cada dólar gasto. Os pontos expiram em dois anos. Acesso ilimitado ao Lounge Key. Grátis. Titular, adicional e convidados. Dependentes também têm isenção na anuidade do cartão. Anuidade do titular, 750 reais. Mas depende de cooperativa para cooperativa. Ou seja, pode acontecer que em alguma das cooperativas que você tem não tenha essa versão Mastercard Black. Então, isso pode acontecer. E pode também mudar a anuidade dependendo de cooperativa para cooperativa. O cartão, além de ter acesso às salas VIPs do Lounge Key, também te dá acesso à sala VIP da Mastercard Black. Taxa Petax desse cartão, 5,34. O spread do cartão é zero. Em sétimo lugar, o Visa Infinity Unicred. Vamos conhecer os benefícios. O spread do cartão é zero. Pontuação 2,2 pontos a 2,5 pontos por dólar gasto. Os pontos expiram em dois anos. Acesso ilimitado para o titular, adicionais e convidados junto à sala VIP do programa Lounge Key. Anuidade 750 e depende de cooperativa para cooperativa. Somente algumas agências têm essa versão Visa Infinity. Portanto, pode ser que na sua cooperativa você não encontre este cartão. Ele também pode variar a mudança de renda. E também, para solicitar o cartão, pode pedir investimentos, maior renda. E também, a anuidade pode ser diferente de uma para a outra. Em sexto lugar, Uniprime Mastercard Black. Veja. O cartão pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto e expiram em dois anos. Lounge Key grátis e limitado. Adicionais grátis, convidados grátis. Anuidade 720 depende de cooperativa para cooperativa. Anuidade isenta a partir de gasto maior que 20% do limite do cartão. E o cartão é exclusivo somente para algumas cooperativas. Pode ser que na sua cooperativa você também não encontre esse cartão. E a anuidade pode variar de cooperativa para cooperativa. Eles podem exigir renda maior e investimentos também. O cartão te dá acesso também a sala VIP Mastercard Black em Guarulhos. Sala VIP 1, sala VIP 2. O spread desse cartão é de 5%. Em quinto lugar, Visa Infinity Metal. A Eternum do Bradesco. Vamos conhecer. O cartão pontua até 31 de dezembro. 2,3 pontos por dólar gasto. E 3 pontos no exterior somente para clientes Prime. Para clientes Private, a pontuação é 4 pontos até 31 de 12 de 2021. A pontuação do cartão nunca expiram. Acessos ilimitados junto a sala VIP Lounge Key. 12 convidados por ano. Titular e adicionais grátis e limitados. Acesso aos Lounge Bradesco também totalmente grátis. O spread desse cartão é de 5,30. Anuidade 1.620 em 12 parcelas. 3 cartões adicionais totalmente grátis. Este cartão você pode solicitar para o Prime Top Tier ou para clientes Private Bank. Somente por essas agências Prime ou para agências Private Bank. Top Tier é o segmento premium dentro do Prime, onde o cliente tem investimentos. Renda superior a 50 mil reais. O cartão ele traz aí a posição devido ser um cartão realmente luxuoso, metalizado. O primeiro cartão da bandeira Visa aqui no Brasil foi pelo Bradesco, inclusive metal. Então o Bradesco traz aí o Visa a Eterno, dando a ele a quinta posição deste cartão. Lembrando que existem diferentes pontuações entre clientes Private e clientes Prime. De novo, recapitulando, 2,3 e 3 pontos. Então 2,3 nacional e 3 pontos internacional. E para o Private, 4 pontos por dólar gasto. Promoção até 31 do 12 de 2021. Em quarto lugar, mais um cartão de metal Visa Autos do BB. Private Bank. Vamos conhecer. O cartão pontua 2,5 pontos a cada dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Acessos ilimitados junto ao programa Lounge Key, titular e adicionais. Anuidade é isenta do cartão com gasto superior a 25 mil reais por mês por fatura. Tá certo? Oito cartões adicionais totalmente grátis. Somente para clientes do público Private Bank. O spread desse cartão é de 4%. Ele se torna o melhor cartão do Banco do Brasil, esse Autos do BB, somente para o público Private Bank. Anuidade do BB Autos é de 1.440. E você pode ficar livre da anuidade gastando 25 mil reais por mês por fatura, tá certo? Em terceiro lugar, o Mastercard Black do Cicobi Black Merit. É um cartão supremo da cooperativa Cicobi. Vamos conhecer então os benefícios. Cicobi Black Merit, pontuação 2,2 pontos a cada dólar gasto. A validade dos pontos 24 meses. Salavip ilimitado para o titular. Adicionais e convidados. Renda mínima para ter esse cartão depende de cooperativa para cooperativa. Pode ser que na sua cooperativa exija 10 mil, 20 mil, 30 mil. 7 mil reais é a partir de 7 mil reais dependendo da cooperativa, tá certo? Então no caso, quando eu adquiri o meu cartão, a minha renda era 7 mil reais. Foi assim que eu solicitei o meu cartão Black Merit, tá ok? E aí depende de cooperativa para cooperativa. Esse cartão não está ligado em todas as cooperativas do Cicobi. Um, porque é a cooperativa que determina se quer ou não trabalhar com esse cartão. Então pode ser que na sua cooperativa você não tenha essa versão Black Merit. Anuidade 760 em 12 parcelas. 5 cartões adicionais isentos. Totalmente grátis. Seguro do cartão grátis pelo Cicobi. Pago pelo próprio Cicobi. Pelo Black e Black Merit. Spread taxa cambial 0. Ou seja, você vai usar o cartão fora do Brasil e vai pagar 0 de spread. A taxa PTAX você não vai encontrar nada, tá certo? Vai pagar apenas o câmbio do dia e o IOF do cartão, tá ok? Além de acesso à sala VIP do programa Lounge Key Limitado para o titular, adicionais e convidados, você também pode acessar a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. Dando ao Cicobi o terceiro lugar para o Black Merit. Em segundo lugar, vem aí, caiu a posição. Infelizmente, deu realmente desde quando eu faço a comparação dos cartões de alta renda. A primeira vez que o Santander Unlimited perde o primeiro lugar. Neste momento, o Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity, cai para segundo lugar, dando ao pódio para um outro cartão que acabou de nascer. Em segundo lugar, então, fica juntos a dobradinha Mastercard Black, Visa Infinity do Santander, categoria Unlimited. Vamos conhecer. Os pontos, a pontuação do cartão é 2,2 pontos e os pontos nunca expiram junto ao programa Esfera. Sala VIP Lounge Key ilimitado para o Visa Infinity e Mastercard Black. Os pontos nunca expiram. Acesso ilimitado ao titular, adicionais e 8 convidados por ano. Anuidade do cartão 1.290 em 12 parcelas de R$ 107,50. Isenta com gastos mensais de R$ 40.000 por fatura. Adicionais, 7 cartões grátis, sem anuidade nenhuma. Renda mínima R$ 40.000. Este cartão está disponível para o público Select e Private Bank. O spread deste cartão é de 6%. E clientes do Santander Select, usando os cartões também, podem sacar nas agências Select em dólar e não pagar a tarifa de saque fora do Brasil. E em primeira mão, chegando aqui pela primeira vez, o maior cartão do Brasil sendo do Banco de Brasília. O BRB chega no pódio pela primeira vez. Ele já estava entre os 20 maiores cartões, o Banco de Brasília, no nosso ranking. Aparecia aí os cartões BRB, Mastercard Black e Visa Infinity. Agora aparece em primeira mão o Visa Infinity de Metal Ducks. Nós já vimos anunciado em 2020 que o BRB lançaria esse cartão agora no comecinho de março. E assim foi feito. Demos a nota em primeira mão para todos aqui do canal. E agora eu trago para vocês tudo sobre o cartão Ducks aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Em primeiro lugar, o BRB Ducks Visa Infinity de Metal. O cartão tem 5 pontos por cada dólar gasto no primeiro ano, os 12 meses. Após os 12 meses, a pontuação do cartão se mantém em 4 pontos para compras internacionais e compras nacionais. Os pontos nunca expiram. Acesso à sala VIP Lounge Key ilimitado, titular e adicionais. Sala VIP BRB ilimitada em Brasília também. A anuidade titular é isenta por um ano, ou seja, adquirir o cartão BRB Visa Ducks, o primeiro ano é grátis. No segundo ano, vai pagar R$ 1.500 de anuidade. Já o adicional também é grátis no primeiro ano. No segundo ano, você vai pagar R$ 804. Renda mínima R$ 23.000 para o cartão ou por convite do banco. Lembrando que o BRB tem o segmento Milênio Capital, que é o segmento de alta renda do Banco de Brasília. Então, se você fizer parte do sistema do Banco de Brasília sendo um cliente Milênio Capital, e sua renda cadastrada junto ao banco é R$ 23.000 ou mais, você pode pleitear esse cartão junto à sua agência do Banco de Brasília. Se você mora em Brasília, vai direto na sua agência Milênio Capital, que aí tem uma agência exclusiva do Banco de Brasília. Uma agência lindíssima de alta renda. Se você tem uma agência fora de Brasília, então teria que falar com o seu gerente para solicitar para você ou por convite do próprio banco para os clientes que tem bufunfa junto ao banco. E lembrando também que o Banco de Brasília faz uma análise, eles deduzem 30% do valor do seu imposto de renda para poder compor sua renda. Então, se você tiver uma renda de R$ 20.000 e levar o imposto de renda, não será essa sua renda oficialmente, tá certo? O cartão, além desses benefícios que acabei de falar agora, também tem concierge exclusivo para o cartão. Então, os clientes aí podem ligar, pedir produtos, serviços e tal, que o concierge desse cartão vai atender os seus clientes também. O cartão é o primeiro metal do Banco de Brasília sendo Visa Ducks, segmento premium do Banco de Brasília, dando a ele, então, o primeiro lugar e a bandeira Visa vindo com tudo, hein? Se você pegar aí do quinto lugar ao primeiro lugar, a Visa aparece praticamente em todos, né? Só vai perder aí para o Mastercard Black do Cicobi. Pulando ele, aparece o Mastercard Black Visa Infinity do Santander Unlimited, tá certo? Então, eu trago para vocês aí, em primeira mão, os 10 maiores cartões atualizados agora, no mês de março, para vocês, referente a 2021. Lembrando que vai acontecer novas mudanças, pois está chegando novos cartões de metal e também novos cartões American Express no Brasil. Portanto, mudanças estão chegando e a dança da cadeira vai continuar, ou seja, teremos que fazer novos rankings durante o ano aí. Pela primeira vez que vai acontecer, vai ter um, dois, três, quatro, cinco rankings dos melhores cartões do Brasil para 2021. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo, comente aqui embaixo, faça também as suas análises. Se você tem um desses cartões, se sinta privilegiado, pois vocês estão entre os 10 maiores cartões do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante, pleno, ama o Alta Renda. Sou o Blair Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.